Fala pessoal! Nesta aula iremos ver a segunda parte de oxirredução, onde será abordado as reações de oxirredução. Já vai deixando seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Vamos lá? Reações de oxirredução Quando os elementos têm variações em seus nox, no transcorrer de uma reação química, dizemos que se trata de uma reação de oxirredução ou oxirredução. Observe o exemplo, onde nós temos aqui o metalzinho sendo atacado por íons de hidrogênio e são produzidos aqui o gás hidrogênio e íons de zinco. Veja que aqui o metalzinho não está ligado a nenhum outro elemento e ele também não possui carga nenhuma. Neste caso, o número de oxidação dele é zero. O íon de hidrogênio possui carga mais um. Neste caso, o nox dessa espécie é mais um. Já o gás hidrogênio, que não possui carga nenhuma e também não está ligado a nenhuma outra espécie química, o número de oxidação, assim como foi do zinco, é zero. Já o íon de zinco, dois mais, já possui a carga dois positivo, então o número de oxidação é mais dois. Veja que do zinco zero até o zinco mais dois, houve um aumento de carga. Se a carga está aumentando, é porque está ocorrendo aqui a perda de elétrons por essa espécie química. Nesse caso, disse que o zinco está passando pelo processo de oxidação. A espécie que oxida é a espécie que perde elétrons, por isso a sua carga aumenta. Já o hidrogênio, que possui a carga mais um, reduziu essa carga para zero. Neste caso, a gente diz que o hidrogênio está passando pelo processo de redução. A carga está reduzindo porque ele está ganhando elétrons. Veja que a carga era positiva, ganhou elétrons, que é negativo, aí as cargas neutralizaram e de um baixou para zero. Por isso que o processo se chama redução. Agora observe que um processo não ocorre sem o outro. Um induz o outro a acontecer. Por isso que a espécie que oxida é, neste caso, o agente redutor. Ao passo que está oxidando, está induzindo a outra a reduzir. E do mesmo modo, a espécie que reduz é o agente oxidante. Ao passo que está reduzindo, está provocando a oxidação da outra espécie. Veja que aqui nós temos a conservação de elétrons. A mesma quantidade que se perde é a mesma quantidade que se ganha. Então a equação que ocorre com transferência de elétrons é chamada aqui equação de oxida redução. E aqui é um exemplo bem claro de uma situação assim. Veja outros exemplos. Neste caso aqui, pessoal, se tem uma reação entre o Fe2O3 e o CO2, produzindo ferro metálico e gás carbônico. Observe que aqui nós temos uma ligação iônica entre o metal e o não metal. Para determinar o número de oxidação de ambos os elementos, é só desfazer a ligação iônica. Onde o 2 que tem aqui, sobe para o oxigênio e fica 2 negativo. E o 3 do oxigênio sobe para o ferro. Como é metal, vai ficar 3 positivo. Então nós temos que a oxidação do ferro nessa espécie é mais 3 e do oxigênio nessa espécie é menos 2. Neste caso aqui, nós temos o CO. Lembre-se que a oxidação do oxigênio é quase sempre menos 2. Conforme vocês estão vendo aqui. Se a oxidação do oxigênio é menos 2, é porque o do carbono é o oposto de menos 2. Ou seja, mais 2. E aqui nós temos o ferro. Como ele está sozinho e não está ligado a nenhum outro elemento e também não possui carga, então a oxidação dele é nula, zero. Nós temos aqui o CO2. Note que a oxidação do oxigênio é quase sempre menos 2. Conforme vocês viram aqui. Então se são 2 oxigênios, é porque os dois juntos correspondem a menos 4. Neste caso a oxidação do carbono é o oposto de menos 4. Ou seja, mais 4. Então veja que a oxidação do oxigênio aqui não se altera. Aqui vai ser menos 2. Aqui é menos 2. Aqui também é menos 2. Então a gente não vai analisar o oxigênio. Apenas as partes que tiveram alterações. Então nós temos aqui que o ferro era mais 3 aqui, ó. E aqui ele caiu para zero. Então se o número de oxidação aqui reduziu, é porque essa espécie aqui está passando pelo processo de redução. Já o carbono, que aqui era 2, observe que aumentou para 4. Então se o número de oxidação está aumentando, é porque a espécie está passando pelo processo chamado de oxidação. Agora não esqueça que a espécie que reduz é chamada de agente oxidante. Tá? Oxidante. Daí escrevendo errado aqui. E quem está passando pelo processo de oxidação é, nesse caso, o agente redutor. Então vai ser sempre assim. Quem reduz é o agente oxidante. Quem oxida é o agente redutor. Nesse outro caso, pessoal, lembre-se que a oxidação do hidrogênio quase sempre é mais 1. E do oxigênio quase sempre é menos 2. Estou destacando aqui para que a gente possa ter como base. Então veja bem aqui. Nós temos o KMNO4. A oxidação do potássio, por estar na família dos metais alcalinos, é mais 1. Qualquer metal alcalino vai ter oxidação mais 1. Eu vou colocando aqui as oxidações para a gente não confundir depois. Então o do potássio é mais 1. O oxigênio quase sempre é menos 2. Então vou colocar aqui a oxidação do oxigênio, menos 2. Agora, qual é de fato a oxidação do manganês, do MN? Aqui a gente poderia proceder de forma mental, mas eu vou fazer aqui o joguinho da velha para não ficar muito confuso. Então nós temos aqui o seguinte, é KMNO4. Aí veja bem, a oxidação do potássio é mais 1. K do oxigênio é menos 2. Quer dizer que os 4 oxigênios juntos vai dar um total de menos 8. E do MN é X. E somando tudo vai ser 0, porque não possui carga nenhuma. Então X é igual, veja bem, mais 1 com menos 8 dá menos 7. E ao trocar de membro vai ficar mais 7. Então essa é a oxidação do manganês. Mais 7. Note que aqui nós temos hidrogênio e cloro. A oxidação do hidrogênio quase sempre é mais 1. Então nós temos aqui mais 1 para o hidrogênio. E o cloro que está ligado com ele é sempre o oposto. Então vai ser menos 1. Nesse outro caso aqui, nós temos o potássio e o cloro. Novamente, o potássio é um metal alcalino, tem carga fixa, mais 1. E o cloro só pode ser o oposto, menos 1. Nesse outro caso aqui, nós temos o MNCl2. Veja que aqui nós temos um metal e um não metal. Logo, nós temos uma ligação iônica. Então o valor que está aqui no MN é 1. Ele sobe para o cloro, então vai ficar menos 1. E aqui no cloro tem um 2. Sobe aqui para o MN, vai ficar mais 2. Mais 2 porque é um metal, sempre fica positivo. Aqui nós temos a água. O hidrogênio é sempre mais 1, como vocês verem aqui. E o oxigênio menos 2. Está aqui. Aqui nós temos o gás cloro, sozinho, sem ligar nada. E não tem carga nenhuma. Então, nesse caso, a oxidação dele é 0. Então, vamos observar os valores que tiveram alteração. Veja que o MN aqui era 7 e o MN aqui agora é 2. Então, houve aqui uma alteração de 7 para 2. Houve aqui uma redução. Então, o manganês aqui está passando pelo processo chamado redução. Veja que o potássio aqui é 1 e o potássio aqui também é 1. Não muda nada. Então, o potássio não passou por esse processo. Veja que o cloro aqui é menos 1 e aqui também é menos 1. Não muda nada. Veja que o hidrogênio é mais 1. Aqui também é mais 1. O oxigênio é menos 2. Aqui também é menos 2. Não tem alteração. Agora, note que o cloro nessa espécie é menos 1 e nessa outra espécie é 0. Então, este cloro aqui teve alteração com este cloro. É claro que este cloro não teve com este, mas teve com este aqui. Como é que era menos 1 e agora aumentou para 0, a gente diz que o cloro aqui está passando pelo processo de oxidação. Como este aqui está oxidando, ele está provocando a redução do outro. Então, este aqui é o agente redutor. E este aqui que reduziu sua carga está provocando a oxidação do outro. Então, ele é o agente oxidante. Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Não se esqueça que na descrição do vídeo tem um exercício. Faça! E na próxima aula, traga correção para vocês. Valeu, pessoal! Tchau!